Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com a de Warzone, e hoje um pouco diferente, cara, um reaction ao maior jogador brasileiro de Warzone de todos os tempos, meus amigos. Hoje eu estou falando do Nine Next, o cara virou sinônimo aí de skill, mano, de habilidade, de recorde mundial, um atrás do outro, na época do auge do Warzone. E ele é uma referência máxima aí do FPS brasileiro, cara. Ele, no histórico dele, não começou no Warzone. O Warzone, na verdade, posso dizer até que foi a vitrine que fez todo mundo conhecer o cara. Mas ele é um pro desde a época do Battlefield 4 2015, Ivy Rebels 6, Apex, PUBG. Cara, todo jogo de FPS que surgiu aí, que ele se propôs a jogar, o cara está no topo. Então você vê que o maluco é skill pura, mano. Ele é realmente embaçado. E eu queria começar essa série de reacts aqui no canal, iniciando justamente porque, na minha opinião, é o maior de todos. Foi o cara que furou a bolha. Furou a bolha do Warzone, mano. O cara chamou a atenção de diversas pessoas. Ele foi um fenômeno dentro do jogo. Isso tem que ser dito, tem que elogiar mesmo. E por falar em fenômeno, o cara chamou a atenção do Ronaldo, cara. Você tem noção do que é um Ronaldo? Pois é. Um dos maiores jogadores da história do futebol, conhecido mundialmente. O Ronaldo é fanzaço da gameplay e do Nine, cara. E ele, assim, tem um estilo de live que é muito interessante. Que nessa época era muito engraçado. Ele fazia tudo isso, kill atrás de kill, amassando geral. E, mano, era com resenha, com piada. Parecia que o jogo era de criança na mão dele, entendeu? Muita gente tentando dar vida, tentando ser bom. E o cara já estava com 50, 60 kills. Era muito fora da cor. Mas a gente vai mostrar aqui que, ó, inicia justamente, você está vendo, né? Zumbi Royal. Pois é. Essa é a ideia do vídeo, justamente para a gente fazer um comparativo do que é o evento do Halloween atualmente. E o que já foi, tá? E isso foi uma sugestão de vídeo de vocês, alguns comentários. Então, ó, sempre que você quiser vídeo assim, comenta, se inscreve. E diz aí embaixo se você curte esse tipo de série ou não. Porque a minha ideia é mostrar também várias outras pessoas que são absurdas na comunidade. Que fizeram, tem grandes feitos. Vários outros homens que vocês devem ter em mente. Mas a minha ideia é trazer um por um. E eu quis começar com o Nine. Que, pô, nessa época, cara, era simplesmente pessoa que todo mundo queria assistir, mano. Toda partida era isso aí. Ele tinha um reflexo muito rápido. O cara é muito... Era diferente, entendeu? Principalmente por já jogar games rápidos, né? O BF4 era muito rápido. O Rainbow Six era meio lentão, mas o Apex era um nível de velocidade absurdo. Então, o cara já chegou, vamos dizer assim, com essa grande vantagem de bagagem competitiva, tá? E aí, velho? Chegou no Warzone. Pronto. Galera, virou isso aí, ó. Virava quase que um NPC na frente do cara. Era muito difícil chegar na gameplay. Mas, vindo para o jogo, né? Que é um dos focos também desse React. Você observa a super história aí, né? Pois é, galera. Quando vocês viram que ela foi adicionada no mapa recente, tem muito apego aí, ó, à nostalgia. Porque essa região do mapa era a região dos tryhard. Era muito difícil de você sair vivo daí, cara. Provavelmente, se você saísse vivo dessa super história, já estava levando muitas kills. E tinha grande chance de você ser o vencedor da partida. Porque ficou, assim, quase que um tratado de cavaleiros. Não era bem uma regra. Mas, como esses maiores criadores de conteúdo jogavam sempre aí na super história. Nessa época, você está vendo aí, ó, o Snaffão jogando com ele. Tinha o GXFF. Acho que era um parceiro deles. Mas o trio original era o Nine, o Tony Boy e o Snaffs. Mano, esses caras tinham muita audiência. E vários outros criadores de conteúdo, né? E quase que de forma involuntária, todos eles, por caírem tanto na super história, ela virou o lugar dos tryhard. Onde todo mundo queria ir aí. A galera dava gosto nos caras também. A gameplay era bem COD, né? Tudo muito close. E a gente consegue observar até mesmo esses partidos. Cara, já foram 12 kills. Eu estou falando aqui na intro do vídeo. Vocês já viram 12 kills, mano. É muito rápido, tá? E hoje, por exemplo, tem gente que joga e não consegue fazer 12 kills em uma partida. Para você ter uma ideia do quanto a parada parecia ser fácil. E a ambientação do mapa é um espetáculo verdance que deve voltar logo logo, tá? Então fiquem atentos. Mas a gente consegue observar o porquê da nostalgia. Realmente era muito bom. Esse jogo era muito bom, cara. Tinha seus defeitos, que vocês vão notar também na gameplay, tá? Basta olhar aqui também os acessórios dele. Olha só. Ele está utilizando ali, ó. Uma granada de concussão ali do lado. Isso era a parada mais quebrada que existia no jogo. Quando você jogava um stun em alguém, cara, o cara virava uma batata. Olha as arminhas de hipfire, mano. Que é mouse e teclado. Sente muita falta disso, velho. E pina, tá? Então você vê um dos caras que é um dos maiores da história do jogo. Em relação a ser melhor, aí tem muita gente que manda bem demais. E eu não vou ter a audácia de cravar um melhor jogador na história do Warzone brasileiro, tá? Mas esse aqui com certeza está entre. E você vê que os caras erram também. Ele foi muito acusado de ser cheatado nessa época, cara. Isso aí é doideira. Porque era um nível de gameplay tão acima do convencional que a galera jurava que o cara era cheatado. Mas também tem muito desconhecimento da galera, né? Ou ser casual, jogar pouco, não acompanhar tanto o cenário. E vir um cara que era pró de outros jogos. Mas com certeza a curva era diferente. E aí encontrava caras assim. Aí, filho, aí o brilho era garantido, né? Mas vocês viram o loot, cara? Um gancho que é ideal pra falar nesse momento. Os loots flutuavam. Pode ser uma bobagem, mas isso é muita diferença atualmente. Esse loot no chão é muito chato que tu tem que ficar buscando, sabe? E nessa época a gente tinha o lootzinho flutuando. E era tranquilinho demais. Muito, muito fácil. Você passava rápido. De longe você já batia o olho ali no Zico. Já sabia o que queria pegar ou não. Tu não perdia tempo, sabe? Era muito interessante. E também surgiu nessa época aqui. Que foi uma gameplay muito boa de trazer pra vocês darem uma olhada. Essa ideia de jogar splitado, né? Que isso foi um dos protagonismos dele, assim. Dele e do time, dessa rapaziada que era mais tryhard na época, né? Que tinha vários jogadores assim. Mas, por exemplo, tá o trio. Tá cada um em uma região do mapa. E ele solta muito vante avançado pra ter informação. Não adianta você ter ghost nessa época, né? E até hoje também o vante avançado exporta todo mundo. E com isso cada um espalha e gameplay, mano. Então, muitas vezes alguns times estavam todo mundo junto. E não ficava se ligando que um cara sozinho podia rushar. E esse fator surpresa, aliado também a alto desempenho dos caras, né? Ter uma baita experiência. Ter confiança na gameplay, né? Porque, pô... Se você não tem essa confiança da tua troca de tiro, movimentação e tudo mais. Cara, tu pode rushar solo e squad e tu vai morrer o primeiro cara. Então, tu tem sim que melhorar essa situação, tá? De clutch, que chama. Que é um versus todos. E esses caras tinham isso muito apurado. Utilizavam muito o recurso dos carros. Muito. Hoje, infelizmente, algumas pessoas podem não ter muita noção disso aqui. Porque a ressurgência é o principal foco. E, cara, quem vai usar carro na ressurgência, né? Mas, num mapa grande, os veículos eram importantes demais. E aqui vocês observam também. É muita coisa, né, cara? Realmente, é muita coisa acontecendo. Vocês veem a semelhança do zumbi royal, né? E a gente consegue ver atualmente também que você, quando morre, virava zumbi. E aí você voltava e tinha a possibilidade de retornar através de seringas. Só que deu um ponto que antes era mais fácil. Você só precisava duas seringas. Hoje, se eu não tiver enganado, vai ser de quatro. Então, ficou um pouco mais complicado, tá? Só que o Warzone 1, muita gente fala assim, pô, o Warzone 1 é maravilhoso. Foi o melhor de todos. Eu concordo, inclusive, tá? Eu acho que foi a melhor fase do Warzone em gameplay e tudo mais. Mas não era perfeito, não, viu, rapaziada? O mapa de verdance tinha muitos defeitos. Tinham regiões como essa daí, que era muito difícil você quebrar quando o cara tava marcando, sabe? Era muito difícil. Tinha situações, por exemplo, desse topo do prédio aí, pra parte mais aberta, tinha pouco cover. Então, não era um mapa tão perfeito assim como algumas pessoas. Talvez por nostalgia, né? Que eu creio que seja isso. A lembrança desses bons momentos que a gente tava dentro da pandemia em casa, só jogando, jogando, jogando. Então, o Warzone tem a memória afetiva muito forte. Isso é um fato, tá? Mas, também não deixa de ser um fato que era um excelente mapa, que era um baita jogo e que tudo indica que com o tempo a Activision deve trazer ele de volta. Trouxeram o Rebirth e provavelmente o Verdance que deve retornar em algum momento, tá? Então, pra quem fica geralmente perguntando, fica aí essa hipótese, né? Que já tem um pouco uns vazamentos, algumas falas a respeito e a lógica também mostra que deve cair. Você vê na gameplay que era muito fácil, né? Trinta e oito kills, cara. Tô falando com vocês aqui, já foram trinta e oito kills. E tem uma parada que na hora que ele vai trocar tiro, você nota que é diferente, ó. Olha a stun, ó. Ele foi stunado. Mano, ele já era. Ó, já era, ó. Não consegue sair, tá? Então, pra quem acha que o Warzone era perfeito, que hoje tem isso e aquilo, mano, stunou. Tu dava uma batatinha, cara. Tu não fazia nada, nada. Tu era esculachado, entendeu? E tinha um ponto que você nota, olha só o quanto ele explora o hipfire. Isso é uma coisa que a gente, é impossível não comparar atualmente, cara. As armas atuais são muito ruins de hipfire, tá? Pra quem joga no mouse, bom, é, vocês sabem o que eu tô falando, mano. Não ter armas boas no hipfire, tirando as doze, que pô, aí já quebra o jogo, já é difícil fazer a doze balanceada, é, praticamente, é muito chato, entendeu? Tem que puxar a mira. Então, quando tem um hipfire, é um artifício muito bom, que é tanto pro controle, mas principalmente pro mouse. É uma forma de equilibrar os inputs, né? A gente tá puxando ponto a som, que eu sei que é polêmico, mas é uma maneira de equilibrar aí a situação, né? Pro mouse ter uma melhoria e o controle também já tem um benefício atual que a gente já sabe como é que funciona, tá? Mas, ó, você observa que... Olha um defeito. Esse momento do vídeo é muito bom. Olha um defeito, ó. A máscara. Toda vez que o gás bate, ó, ele bota a máscara obrigatória. Cara, quem jogou Warzone 1 vai comentar aí embaixo quantas vezes vocês já morreram porque o gás bateu e você puxou a máscara sem querer. Tava com a mira, a máscara passava e você perdia a mira, o cara tava tranquilo e matava você, mano. Você tinha toda a vantagem e o gás te destruía. Era... Isso era muito ruim. Muito ruim mesmo, que melhorou demais no Warzone atual, tá? Então, esse react aqui é um pouco pra gente lembrar, né? Ter essa nostalgia, ver o quanto era bom, mas também ver que tinha defeitos, que as coisas também... Algumas coisas melhoraram, mas longe de mim, cara. A atual fase do Warzone não é superior a essa época aí, tá? Antes que você entenda diferente. E olha essa movimentação. Você tá vendo essa tela? Desliza pra cá, desliza pra lá, vai pra cá, vai pra lá. Cara, isso aí, eles brincavam e chamavam assim, na zoeira, que o cara era ensaboado. Poxa, você já ouviu esse termo, mano. Se você joga Warzone, sei lá, mais de um ano, por exemplo, você já ouviu esse termo. Tudo começou aí, mano, com esses caras. Esses caras eram muito diferenciados, mano. Muito diferenciados. Ele, o Tony, o Tony Boy e o Snuffs, quando juntaram esse trio aí, ó, dos 100 coleiras. Cara, isso foi um fenômeno no Warzone brasileiro, mano. É muito difícil. Tanto que tem, gente, até hoje, os caras nem jogam mais o game, praticamente. Não jogam competitivo. E até hoje, mesmo tendo muitas pessoas de grande destaque no cenário competitivo, eu vejo em lives algumas pessoas comentando. Pô, se fosse o Nine, ou se fosse alguém do 100 coleira aí, ia amassar. Entendeu? Porque ficou na memória da galera o quanto esses caras foram diferenciados, pô. Pra você ter ideia do impacto que era a gameplay dessa rapaziada, em vista do início do jogo. Que algumas pessoas também tentam... Eu vejo esses comentários um pouco, assim, meio maldosos. De tentar diminuir o mérito do que eles fizeram na época. Ah, o jogo era novo, ninguém sabia jogar. É... Só tinha bot. Mas é, rapaziada, era novo pra todo mundo, tá ligado? Então, todo mundo teve a chance de jogar o game e ser destacado. E os caras fizeram. Então, esse argumento eu acho muito inválido e muito desonesto, eu diria, sabe? Porque, se você observar, assim que tu começou a jogar, bem nessa época, assim como eu, como vocês, também jogava. Mas nem não viria um fenômeno, entendeu? Então, tipo, como eu posso invalidar? O jogo tava lá pra todo mundo. O que eles tinham de vantagem, e isso é um fato em relação aos outros, era bagagem de competitivo. E também tinha uma situação, que isso não tem como não citar, né? A rapaziada tinha PC com uma estrutura melhor do que muita gente no console. Só que também, vou pro outro ponto, tinha muita gente com PC bom que não fazia metade do que os caras fazem. Fizeram e ainda fazem, né? Que vocês sabem que esses caras ganharam um nome tão grande que eles são referência até hoje, rapaziada. Por exemplo, sempre quando eu lanço um COD ou lanço alguma coisa, você vai notar que a comunidade inteira quer saber a opinião deles, mano. Essa é a minha opinião. Basta ver a live do Nine. A live do Tony é até engraçado. Quando o Tony faz live, né? Inclusive, Tony, pô, volta aí, né, mano? Se é que você vai ver esse vídeo, mano. Aí volta aí, cara. Espero que no BO6 vocês tenham de volta, porque eu sempre acho muito da hora ver o máximo de pessoas que são boas no jogo. E vou puxar um pouco sardinha, mano. A galera do mouse e teclado voltar a jogar o game, cara. Tente ter essa rapaziada de volta, porque... Tá difícil encontrar um cara de mouse e teclado jogando hoje em dia, né? Mas essa galera tá na história do jogo, mano. Algumas pessoas podem não gostar disso. Algumas pessoas podem achar estranho falar dessa forma. Mas esses caras tão aí na memória do jogo. Fizeram feitos impressionantes. E não à toa que, pô, os caras se projetaram de uma maneira muito bizarra, mano. E nesse tanto de coisa que eu tô falando aqui, 55 kills, mano. Nossa, o que é isso, velho? Eu nunca fiz isso na minha vida, mano. Em quatro anos de Warzone. Provavelmente 99% de vocês aqui não viram. E um por cento aí, às vezes, pode ter entrado e até estranhado. Tá fazendo um vídeo de react aqui, tá? Mas, bom. Vocês veem que a parada é diferente. E você observa que esse evento... O dinamismo dos caras é uma parada impressionante. Olha só. O reflexo. Você atira um, vira pra lá, atira pro outro. Cara, isso é gameplay de alto nível, mano. Alto nível. Então, pra quem diz que é cheatado, que até hoje tem gente que fala que esses caras são cheatados, mano, isso é treino. Isso é uma vida dedicada pra parada. E esse é um vídeo com esse intuito, mano. De mostrar mesmo, valorizar os caras que... Vamos dizer assim. Não é que começaram, né? Porque Warzone ia existir e ia fazer sucesso independente deles. Mas de que muita gente que acompanha, que curte, aproveitou essa época, sabe? E eu acho muito da hora valorizar isso também. Porque hoje em dia, eu vejo algumas pessoas tentando menosprezar os caras. Como se fossem ruins. Como se... Ah, era uma época que só tinha noob. E, pô, mano, não é bem assim, entendeu? Pra hoje, tá muito tryhard jogando. Cara, alguém começou isso, entendeu? Então, a maioria do que... Se você é um prozinho, que tá vendo esse vídeo, que você é meio tryhardzinho, eu tenho certeza que você se inspirou em muita gameplay desses caras e alguns gringos também, né? Pra poder fazer isso, tá? Então, eu acho que é muito da hora você valorizar quem inicia as paradas também. E aqui na gameplay, você vê a frieza, mano. Ele tá sozinho contra quatro, contra cinco, né? Matou um, aí matou o outro agora. E agora mais três. Os narfs voltou, mas é basicamente isso aí, ó. Então, nessa brincadeira, o cara levou 61 kills. Eu acho que o Snaf matou uns 40 nesse vídeo, mano. Vocês vão ver que é muita gente. Primeira vez no vídeo inteiro que ele voltou como zumbi. Então, o cara fez um streak, se eu não estiver enganado, tá? Posso estar falando na memória. Um streak de 61 vezes sem morrer. E essa parada aqui do KD, ó. Se eu não estiver enganado, ele era o maior KD do Brasil na época. Que, bom, isso aqui a gente sabe que não é o que conta, né? Não é a parte mais importante. Mas era um ponto que, sim, era uma métrica que a gente usava. Chamava atenção, né? Todo mundo usava isso aí nas lives. E o dele era impressionante, mano. Então, tá aí. O cara com 61 kills. O Snaf com 44. E os caras fizeram um recorde mundial de 137 kills. Porque o outro trio dele caiu no meio da partida. E eles ficaram em dois. Mas, pô, se o trio tivesse ficado até o final, os caras tinham estourado mais ainda. Então, é isso, tá? O vídeo é esse. O comentário é dessa forma. Comentando um pouco sobre a história do jogo. Sobre essa rapaziada. E um pouco de fundo aí sobre um panorama, né? Do Warzone. Comparativo um pouco de antes com o atual. E tudo mais. Então, comenta aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. A gente puxando assuntos, né? E comentando. Ou se vocês querem aquele tipo de react mais específico. Do que está acontecendo na tela, sabe? Porque essa é uma maneira diferente que eu estou tentando fazer aqui. Mas, claro. A sua opinião é soberana, rapaziada. Eu preciso saber da opinião de vocês, beleza? Então, comenta aí. Tamo junto. Fica com Deus. E fui. E salve-zão pro Nain. Se é que esse vídeo um dia vai chegar nele. Um abraço, rapaziada.